Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Meu povo cheiroso, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, e hoje vos trago um lançamento de Dona Eudora para o Dia das Mães. Todo ano, Dia das Mães, a Eudora vem com um lançamento todo especial aí. E dessa vez é da linha Diva, gente! Bora falar sobre essa fragrância? Essa é Diva Fabulosa. Será que ela é fabulosa mesmo, gente? Será que esse negócio é fabuloso? Será que esse negócio é uma fixação boa? Olha isso! Essa é a caixinha toda trabalhada no pink. É uma caixinha bem mequetrefe, daquelas mequetrefadas mesmo. Olha isso, gente! Bem simplesinha, bem mole, tá vendo? Não tem o cartucho. Eu gosto de mostrar para vocês detalhes do negócio. É uma colônia, e nós sabemos que quando aqui no Brasil vem escrito colônia, quer dizer que é um EDT de 100ml. Olha o frasco, gente! Eu acho lindo, tá? Eu acho lindo a tampa dourada. A tampa vem até segura, tá vendo? Ela faz até um clique, ó. Talvez eu nunca pegaria por aqui, pela tampa, mas é bem seguro, sim, assim, razoavelmente seguro. Tem a transparência, o frasco, ele é todo no pink também, com detalhes dourados. A escrita dourada, a tampa dourada, a tampa tem esse friso aqui, tá vendo? É um friso aqui, o E de Eudora. E olha esse borrifador, também dourado. Olha, é muito gostoso o borrifador. Bora falar... Ai, gente! Gente, deixa eu falar para vocês. Diva fabulosa! Primeiro, eu quero começar pela fixação e pela presença que tem essa fragrância. É uma fragrância de presença, é uma fragrância de deixar rastro, é uma fragrância adocicada. Ela não chega a ser um gourmand, mas ela é adocicada, ela tem bastante, eu sinto bastante o lado frutado e a floralidade branca. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Você vai encontrar esse bonitinho aqui lá no Espaço Shopping da Vera Bento, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado para vocês. Ela já tem unidades disponíveis para vocês, ela envia para qualquer lugar do Brasil, diva fabulosa, tá? Então, adquire la cavera, tá no primeiro comentário fixado, é um link. Deixa eu falar para vocês uma coisa, o frutado dele grita na minha pele. Lembrando que tudo que eu falo para vocês aqui, de todas as fragrâncias que eu trago para vocês, é as minhas percepções. É na minha pele isso. Pode ser que na pele de A, de B, na sua pele, fica com... É diferente, porque vai sobressair. Gente, cada pele sobressai notas do perfume. Não aparece todas as notas, sobressai algumas notas, tá? Então, aqui no Diva Fabulosa, quando eu passo, dá vontade de tomar. Ele não é gourmand, eu não sinto ele gourmand, porque esse lado mais degustativo, degustativo não, gustativo da fragrância, passa dentro de, no máximo, 4 minutos. E depois ele cai nesse corpo bem robusto, floral, que eu já chego lá. Mas quando eu borrifo o Diva Fabulosa, gente, eu sinto uma cauda, como se fosse uma cauda. E essa cauda, ela tem a pera e ela tem as frutas vermelhas. Vocês já perceberam, né, gente? Que, assim, chegou a vez das frutas vermelhas. Porque tudo quanto é perfume que eles lançam tem frutas vermelhas no meio do perfume. Eles começaram com morango. Começou tudo com Burberry Hair. O famigerado Burberry Hair começou com ele. Ele é culpado. Começou com ele trazendo um morango. E é brincadeira, tá, gente? Mas, assim, tudo começou mesmo lá na época do Burberry Hair, que eles trouxeram morango. Aquele morango mais sintético mesmo. E aí, depois passou, agora passou para as frutas vermelhas. Só que aqui, eu não senti assim, ai, é mais do mesmo. Não, não. Não é uma fragrância extremamente diferente, tá, gente? Não é. Ai, meu Deus, que construção inédita. Não é. Só que também, não é aquela coisa assim, batidona. Não é. Eu sinto o quê na saída? Essa cauda, essa cauda, ela já tá fria. Sabe quando você faz uma cauda que vai pera, fatias de pera, e acaba que essa pera, ela acaba derretendo mesmo, e você coloca muitas frutas vermelhas, e essa cauda, ela se transforma, ela não tem mais as frutas. As frutas derreteram nessa cauda. Tem açúcar, água e essas frutas. E você leva no fogo e começa a reduzir, fazer aquela redução, e as frutas derretem e começa a subir aquele cheiro. Quando começa a desgrudar do fundo da parte, você sabe que eu viajo, né, gente? Eu viajo, gente, não tem como. Eu sinto uma fragrância, pronto, eu já fecho o olho e vejo pra onde é que essa fragrância vai me levar. E quando eu passo o Diva Fabulosa, soltou no começo, tá, gente? Soltou nas nossas saídas. Quando eu passo o Diva Fabulosa, ela me leva pra uma panela, onde você colocou água, açúcar, frutas vermelhas e pera, e essas frutas começaram a derreter. Aí começou a reduzir mesmo e começou a desgrudar do fundo da panela. É hora de desligar essa panela, porque senão vai queimar. Aquele cheiro que sobe dessa cauda é exatamente isso que eu sinto na hora que eu borrifo esse perfume. Demora uns 4 minutos pra essas frutas dar uma diminuída e entrar um corpo floral bem, bem, cheguei, chegando. A marca não diz, mas eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que aqui tem o jasmin sambac, ou jasmin samba, que tem, gente. A floralidade branca é incrivelmente perceptível nessa fragrância. Ela aparece muito. E a mesma, eu não estou falando que é igual, gente. Presta atenção agora, porque eu vou citar uma outra fragrância. Eu tenho até medo de citar outra fragrância, porque aí a pessoa pode sair falando que eu falei, e não parece. Eu senti a mesma floralidade, a só, a floralidade branca que tem no Nina Secrets Bloom. Esse aqui, ó, eu senti a mesma floralidade. Aquele toque, parece que foi usado o mesmo acorde dessa floralidade branca. Não são parecidos, tá, gente? Estou falando da floralidade, do corpo do perfume que tem essa nota de floralidade. Esse jasmin aqui no Nina tem muita tuberosa. Eu não sinto a tuberosa aqui. Eu sinto um jasmin sambac, que é um jasmin. O jasmin sambac, gente, ele é mais opulento, ele é mais forte do que os outros, qualquer outro jasmin. Existem várias plantas, várias flores a jasminada. Então, tem vários tipos de jasmin. E, então, aqui eu sinto esse jasmin sambac, que não chega a ser a tuberosa. Aqui tem a tuberosa em abundância, mas eu sinto a tuberosa e o jasmin sambac, aqui no Nina Bloom. Então, assim, se você gostou dessa fragrância, mas elas são diferentes. Eu só tô falando do corpo dela, dessa floralidade branca, que me trouxe à memória a mesma floralidade branca, o mesmo acorde que tem no Nina Bloom. Pronto, termina por aí. Então, a saída aqui é uma saída de uma calda, é uma saída que ela é viciante. A saída desse perfume, ela é viciante. Depois, dá uma diminuída. Fica presente ainda esse lado frutado, licoroso. Mas dá uma diminuída e entra a Ylang Ylang e o jasmin sambac. Sendo que o Ylang Ylang é uma floralidade amarelada. Traz aquele... Um lado mais ambarado. Sabe, a floralidade amarela do Ylang Ylang é uma flor mais instigante. É assim que ela vem na perfumaria. Eu sinto ela aqui? Sinto. Mas ela meio que quer... Ela é sufocada. Meio que é sufocada. Por essa floralidade branca do jasmin sambac. Ele meio que encobre mesmo essa Ylang Ylang que tem aqui. Tem o Lírio do Vale dando abertura pra essa fragrância. E levando essa fragrância, já que ela tem notas bem pesadas. Como essa calda de pera com frutas vermelhas. Esse jasmin bem opulento, bem chamativo, bem noturno. Thaís, é um perfume pro dia a dia? Gente, é claro que se você quiser passar ele no dia a dia, passe. Pode passar. Só que esse é um perfume festivo. Ele é um perfume de festa. Ele é um perfume noturno. Sabe assim? Eu nem vou falar que ele é um fim de tarde. Ele é um perfume pra noite mesmo. Vão pra balada, pra festa, pra casamento, pra um aniversário noturno. Pra uma festa entre amigos. Vai comemorar o dia das mães. Tá chegando o dia das mães. Vai comemorar o dia das mães. E vai ser a noite. Vocês não vão comemorar de dia. Vai comemorar a noite. Maravilhoso usar esse perfume no dia das mães. Se essa comemoração for de dia. Torna a dizer. Pode ser usado, gente. De dia. Pode ser usado. Mas eu tenho preferência pra... Essa fragrância, ela me entrega. Eu sinto que ela casa melhor com a noite. Tá bom? Então, sai... Ele tem nota de conhaque. Eu juro pra vocês que eu não sinto nada de alcoólico. Alcoólico, eu tô falando, não é saída alcoólica, cheirando álcool, não. O lado alcoólico que vem dessas notas de hum, de conhaque. Aqui no caso, é o conhaque. Não sinto. Eu não sinto nada. 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 De bebida alcoólica aqui, de conhaque. Não sinto, gente. Lá na base, ele é extremamente confortável. Porque a madeira que tem é o cachimir. O cachimir é uma das madeiras, se não, a mais confortável. Ela é a mais redondinha. Sabe aquela madeira que ela não tem arestas? É diferente do cedro, por exemplo. O cedro, quando você passa... Ou você que mora próximo. Você que passa próximo a uma serralheria, que você sente aquele cheiro de madeira, ele serrando. Aquilo é o que mais chega próximo ao cheiro do cedro. Quando você está apontando um lápis aí dos seus filhos, aquele cheirinho é o cheiro do cedro. Que é uma madeira mais cortante, sabe? Costuma-se ter, costuma-se ter o cedro mais em perfumes masculinos. Mas não é uma regra. Tem nos femininos também. Mas é uma madeira mais cortante. E a que não tem essa madeira cortante. É o cachimir. Ele é todo redondinho. Ele é todo gostoso. Eu não sinto ele um perfume extremamente amparado. Isso dá uma certa versatilidade pra essa fragrância. Porque quando eu perfumo, pelo menos aqui pra minha região, quem me cega mais sempre, sabe que eu moro numa região extremamente quente. E então, assim, eu fujo. Lembra o que eu falei pra vocês? Vocês lembram, gente, o que eu falei pra vocês? A semana passada tava frio aqui. Tava um frio que eu comentei com vocês que a temperatura tinha caído, assim. Gente, sabe quantos graus está exatamente agora? Aqui, ó. Antes de eu começar o vídeo, eu fui ver. Tá 37 graus. Esquentou de novo. Eu falo pra vocês. Aquele região não tem, gente. Não tem frio. Existe dois, três dias de frio. Na onda de frio, aquela onda que vem. Aí fica dois, três dias frios e depois o sol come de novo. Aí depois passa-se 15, 20 dias. Isso no inverno, tá? Aí vem mais uma frente fria. Passa aqui pelo interior do estado de São Paulo. Fica mais dois, três dias frios. O sol come de novo. Não tem, assim, aquela sequência de 15, 20 dias, dois meses de frio. Eu não sei o que é isso, tá? Tá muito quente de novo aqui na minha cidade. Eu gosto do calor, gente. Eu sundo calor. Então, o Diva Fabulosa é aquele perfume que ele sai bem gustativo na saída dele, assim, dá vontade de tomar essa fragrância. Realidade, dá vontade de tomar. Depois entra nesse corpo floral bem robusto, bem presente. Ele se apresenta de um jeito com bastante personalidade, sabe? E lá no final, ele fecha com essa madeira de cachemiro e com essa madeira mais redondinha. Ele não sinta o conhaque, tá, gente? Se você que já provou esse perfume e sentiu o conhaque, tu me fala. Thaís, eu senti sim. Eu não sinto, gente. E ele tem uma rosa também aqui. Ela tá bem escondida, porque a floridade branca, ela aparece mais, mas eu sinto o lado rosado. Tem rosas aqui nesse perfume. Bem tímida, tá, gente? É uma rosa bem tímida mesmo, mas eu sinto. Que delícia. Que delícia. E como eu falei pra vocês, não é uma fragrância de outro planeta, de outro mundo. Ai, que coisa diferente. Não é. Só que também não é uma fragrância que eu sinto que ela foi na vibe de outros perfumes. A única similaridade que eu encontrei mesmo foi esse lado floral que me trouxe à memória o perfume da Nina Secrets, o último lançamento, que é o Bloom. Só, gente. Assim, as demais notas, a construção em um todo. Não achei parecido com o importado, com o outro de outra marca. Não, não achei não. Não é uma coisa de outro mundo, mas também não achei aquela coisa assim. De novo esse cheiro. Graças a Deus, eu não senti isso, não. Eu super indico pra você que gosta de perfumes marcantes. Você gosta de perfumes marcantes? O perfume que você passa e ele fica ali entre 7 e 8 horas de fixação, umas 2 horas de projeção. Lembrando que essa quantidade, isso é muito relativo, tá, gente? De pessoa pra pessoa, a fixação no perfume é relativa. A quantidade que você vai borrifar, aonde você tá borrifando esse perfume. Eu borrifo nas roupas, eu borrifo na minha pele, eu borrifo no meu cabelo. Gente, eu borrifo perfume em tudo quanto é canto, até debaixo da minha saia. Eu borrifo meu perfume, porque eu gosto de me perfumar assim, tá, gente? Então, é um perfume que eu vejo ele noturno, é um perfume que sai com um lado frutado e permanece, mas a saída é extremamente bem chamativa mesmo, esse lado frutado. E eu gosto disso, porque não é uma fruta adolescente, não é uma fruta juvenil, é uma fruta que é uma cauda de frutas. E isso dá todo o diferencial pra essa fragrância. Eu gostei, sim. Eu vejo ela como uma fragrância noturna, sim. Eu passo ali entre 12, 10, 12 borrifadas. As vezes que eu usei esse perfume, eu passei de 10 a 12 borrifadas. E ele ficou comigo por volta de 7, 8 horas, com uma projeção de 2 horas. E o Dora tá de parabéns mais uma vez, não é nada fora da casinha, mas tá de parabéns aí com o Diva Fabulosa. Não é extremamente doce, dá a entender que parece essa cauda, né? Não, o corpo floral dá uma quebrada, depois de 4 minutos, na minha pele dá uma quebrada, sabe? Do lado floral, nesse adocicado. Depois ele sai bem doce, mas depois, na evolução, dá uma quebrada e ele fica menos adocicado. E eu acredito que vai agradar muito esse perfume. Vai cair no gosto real, oficial. Porque é um perfume bom, gente. É um perfume bom. E você encontra ele lá no Espaço Shopping de Vera Bento, que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Parece ser vermelho, mas não é, tá, gente? Ele é um pink. Não é vermelho. Eu acho que vocês estão enxergando vermelho aí. De todos os ângulos que eu tô botando, ele tá ficando vermelho. Mas ele é pink, tá? Ele é pink, não é vermelho, não. Gente, meus amigos, oi todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito muito com amor, muito carinho, com atum. Viu? E amanhã eu estou de volta. Amanhã eu estarei aqui novamente, porque eu não vivo sem vocês. Amanhã eu chego de novo. Deus abençoe a todos vocês que assistiram até o final. Que tenham uma semana abençoada. Que Deus prospere aí, ó. Tudo que você botar pra tua mão, botar teu pezinho essa semana. Que Deus venha conceder aí a vitória pra você. E abrir as portas. E tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Fique com Deus. E até amanhã. Bye, bye.